Vai, vamos ver, gatinha, acelera aí Boas notícias Aparentemente ele cumpre o que promete Vou ter que analisar, porque eu ia ficar vendo aqui Se os dados estão certos, como é que funciona o aplicativo Boa tarde, meninas, meninos e outros Vou fazer um vídeo hoje Diferente aí pra vocês Espero que ele seja diferente Porque vou ter que fazer uma edição nele Que eu instalei Um aplicativo agora há pouco No telefone Que eu não sabia da existência Eu já tinha até tentado Alguma coisa Alguma coisa diferente Instalada Pra fazer Um monitoramento Mas eu de fato Não havia encontrado Mas agora eu achei Vamos ver se ele funciona Aí depois que o vídeo estiver pronto Eu faço as edições com As telas do aplicativo Que provavelmente vai Confirmar Se o aplicativo Se o aplicativo Realmente faz o que Promete E aí a gente vai então Se vocês Aliás Eu vou colocar o vídeo No canal de qualquer jeito Tá decidido Acabei de decidir isso Se funcionar Falando bem Então aí Mostrando pra vocês A funcionalidade Se não funcionar Eu vou dizer lá Vou deixar no comentário E vocês vão ter acompanhado Também no vídeo Vão ver que O aplicativo Não ofereceu O que eu tava esperando Eu Já tinha um aplicativo No meu telefone Que fazia parte Do que eu tava querendo Aí Eu liguei os dois Agora na hora que eu fui Sair com a moto Até pra poder comparar E a motinha aí da frente Acho que tá com Rádio ligado Também não posso abusar Porque eu tô com pneu Cheio de cera ainda Mas é isso Então Então nós Teremos aí Uma comparação No mínimo Porque eu sei que Pelo menos Uma informação Comum Os dois aplicativos Tem Então Já vai dar Pra eu poder fazer A comparação Desta informação Comum Que existe Entre eles Mas o aplicativo Novo Que eu instalei Tem É Dá pra andar, nem sei como é que ficou o barulho aí agora Também nem vi o top speed aqui Mas é bom, que aí o aplicativo Vai mostrar pra vocês aí A velocidade A velocidade A radarzinha aqui, 50 O cara é um Zé Ruela mesmo Tá vendo que tem o radar vinteando o carro do lado Foda Tá bom Vamos galera, vamos dar uma escadinha Ah, pô deixa eu E agora Esqueci o nome Um rapaz aqui da De Macaé Conversou comigo essa semana aí pelo Pelo canal Caramba parceiro Mas é você Você aí que Que tem a motoca de cross Você até me passou o número do seu whatsapp Desculpa de verdade Esqueci seu nome Mas obrigado aí por se inscrever no canal Vamos marcar sim Vamos andar Dar um rolezinho junto E com certeza você Pega o adesivo aí comigo A gente vai Essa semana aí Dá um jeito de Se encontrar E a gente se conhece pessoalmente E você pega aí os adesivos E agradecer também os Os inscritos no canal Os novos E os antigos Muito bom Poder ter vocês aí Comigo No canal Esta semana também Foi meu aniversário Agradecer aí Aos que sabiam E Me felicitaram Muito obrigado Aos que sabiam E esqueceram Muito obrigado também Muito legal Não tem Não tem erro não E Aos que não sabiam Estão sabendo Para o ano que vem Me dá os parabéns Dia 22 de setembro Parabéns aí Jader Parceiro também Das 16 Também fez Aniversário agora Dia 21 Já mandei os parabéns Para ele Lá pelo WhatsApp Mas fica aí Registrado Então parceiro Mais uma vez Muitos quilômetros De felicidade Na sua vida Com sua Motoca E aqui temos Um radarzinho 60 Tá bom Tiagão Não esqueci De você Parceiro Tá me devendo Os Vídeos Então não vai achando Que Puta que Eu pariu Não vai adiantar Vou infernizar você Até Você me dar Esse vídeo Ó Gatinha Na motoca E o cara Fecha Na boa Vai Vamos ver Gatinha Acelera Fica Enrolando Parceiro Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai E aqui temos outro radar E este é de 50 Vamos até o final ali galera Galera Vou dar Fazer uma parte do vídeo Para completar aqui o vídeo Do aplicativo Já fui salvar ali O trecho que a gente andou Usando o aplicativo ligado aqui no telefone Boas notícias Aparentemente ele Cumpre o que promete Vou ter que analisar Porque eu ia ficar vendo aqui Se os dados estão certos Como é que funciona o aplicativo Mas já tem ali Informação registrada Vamos ver agora como é que ele trabalha Com essas informações E vamos Tentar também descobrir Se elas são reais Aparentemente sim Porque Eu tenho um iPhone Que tem o acelerômetro Então Já dei a dica aí Acelerômetro Não tem nada a ver com aceleração Mas quem conhece O acelerômetro E anda de moto esportiva Vai imaginar Que é algo relacionado A inclinação Tiazinha no celular Ali Só na boa É galera Então é isso É um aplicativo Que registra A inclinação Da motoca Vamos chegar aí A 68 graus De inclinação Só que não